Música Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão pra vocês, estamos aqui no rolê né? Rapaziada, a gente vai gravar um astrão nervoso aqui, já foi feito umas modificações nele, da outra vez que a gente gravou, tem bastante coisa que já foi feita, e o Wilker vai falar tudo o que ele fez aqui ó, fala aí mano, beleza? E aí gente, tudo bem? Fala aí mano, que tanto você já fez nesse carro hein? Atualizações, vamos lá, vamos começar pelo copo Vamos ver o que ele já fez aí rapaziada, os meninos não param hein? Uma pegadinha básica, coloquei um cat cam, o filtro, difusor, cabo de alta performance, pra melhorar na partida Caraca véi, o cabo é grosso hein né, olha É grosso, é 10mm Ai de 10 cara? 10mm Fiz uma manutençãozinha básica nele recentemente Clipei B, clipei TBI, fiz os trampinhos nele As mantas não tinha ou tinha? As mantas, naquela época acho que não tinha Não tinha né? Não tinha, eu coloquei depois Mas tá o coletor original ainda Tá o coletor original? Tá o coletor original ainda porque a carcaça original dele tá fazendo rangido, eu falei não, vou colocar ó Vou colocar a manta que ficou mais em conta É bom por causa que também não passa o calor da minha Exatamente, ficou mais concentrado Aqui o cofre foi essa brincadeirinha de leds né, e uma gracinha eu coloquei um ledzinho aí Olha isso aí ajuda hein mano, a noite acontece alguma coisa aí Pô cara, eu fui na casa da minha namorada, eu tava mexendo aqui, tava falando, acho que tava meio solto aqui Liguei o led, vim, arrumei aqui, arrumei aqui e já era, ficou de boa Igual o Galaxy, o Galaxy tá esse negócio de ficar pulando o cabo de vela às vezes quando ali sabe Aí você vai mexer, pô, do que que é meu, aí tá de noite, aí você não mexer, é galado hein É, vou falar pra vocês, salva É salva pra caramba Fui no encontrozinho com a galera, cheguei lá, ligou de boa, iluminou certinho como eu queria É, tem no rolê à noite né meu É, é, são noturna É Você chega lá, puta que a visão da hora, mas não tem o que iluminar, o cara tem que chegar na lanta Ah, não precisa mais, tem luz no capovora Não, é bom mano, é bom Muito boa, troquei as rodas, graças a Deus Olha que roda louca meu Que roda que é essa aqui, ela é É, KER, eu só não, acho que eu não vou lembrar o modelo dela Aro 15, tala 7 Tala 7, nas 4? Tala 7, nas 4, coloquei um espaçador na traseira pra alinhar com a dianteira Sem jogar muito pra fora Olha que da hora Ainda mantive a suspensão rosca que já tava E pintei a Tambor traseiro Olha lá, é amarelo? É amarelo, amarelo Olha que da hora Aí fez uma graça no pneu, só que já tava, já tá saindo já Que é pintar a letra do Do nome de branco e o Itaú Pô, e fica legal esse jeito aí meu Cara, falar pra você, quando tá novo assim, nossa senhora, fica uma beleza, uma beleza Mas tu tá vendo, já já você vai repintar de novo Nossa senhora, nem espere Quando vai ver já tá no jeito de novo Aí, coloquei a lanterna traseira Nossa, as lanternas zeradinhas, né? Com mesinha, picolor Olha aí Eu tava na fissura pra colocar Coloquei um 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 Break light de Fórmula 1 Igual do meu irmão Só que o meu é um modelo diferente Ele Ele Aciona quando Quando tá a lanterna ligada E o pneu junto Ah, entendi E ele não é pulsante direto igual do meu irmão Ele pulsa e para Pulsa e para Igual do Fórmula 1 mesmo Olha que da hora Só que tem a segunda função que é a lanterna junto É Coloquei o escape Graças a Deus Nossa, aquele primeiro vídeo tava originalzão Tá original, né? Originalzão Coloquei só o abafador final Já dá uma diferença já É É Mexi no som Coloquei uma caixinha melhor Com nitragem melhor Coloquei 6.9 Agora o som tá mais ambiente E a caixa ali? Vamos ver como que é Tá Tá aquele som básico, né? Não fiz muita coisa nele Olha aí Cara, esse 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 Toca bem É 350 RMS O módulo Se eu não me engano É de 600 Que é do meu irmão mais velho É Ali tem um DNI Que eu futuramente Vou fazer um backfire Já comecei o projeto Já tem a bobina Vou arranjar o cabo de vela A vela Fazer o esquema de backfire Aqui nele Cara, ele ficou bom assim Que nem assim Você colocou só um falante É bom que o porta-mala Ficou Exatamente Dá pra usar ainda Ainda fica aquele clean Ainda dá pra utilizar Pra outras coisas Enfim Né Aí Daí por hora Só isso A interna lá Você mexeu alguma coisa A interna Só o botão Só o botão Que eu fiz Lá no meio do console Que eu vou Que eu liguei A A lâmpada do capô Mas ele também vai pro back Pro backfire Que eles são Duas recadas De passagem de infiação Aham Assim que eu usar o backfire Ele liga o capô também É só pra exposição Os dois estão Casou a ideia Olha que da hora Casou a ideia Ô, liga lá pra nós Escutar o escapizão Tava original Rapaziada Na primeira vez Que a gente gravou o carro Olha o escapizão nervoso Responderando a cromada Caraca, hein Ficou cortado, hein Você acha que não dá nada Pô, só finalzinho, cara Mas já deu uma puta diferença Ô, louco, meu E vem mais coisa ainda Vou fazer mesmo o tempo Do meu irmão ali Trocar o intermediário Tirar o capetador Aí Vindo devagarzinho Ficando do meu gosto Ficou top pra caramba, meu Cê é louco, rapaziada Como que é? Olha o Pérola Negra, hein Terror do Sete Madas É, fi Vai vendo Olha lá Segura, bebê Vai vendo Meu, top, rapaziada Top, hein E os meninos não param, rapaziada Vai vir bastante novidade aí A gente não vai comentar nada no vídeo Mas ele já mostrou o projeto pra mim Galera, vai para Vamos deixar a ansiedade falar mais alto É, vai parar o rolê Vai vir coisa boa É Vai vir coisa boa aí, rapaziada A gente não vai comentar nada Pra vocês ficarem ansiosos pra ver, né, meu Só no próximo capítulo É, só no próximo capítulo aí, ó Meu, top demais, rapaziada Os irmãos representando Olha o William lá Tá cansado Tá lá dando uma sombra, olha lá Já tá pedindo almoço já Já tá pedindo almoço já Mas tá quente demais, meu Cê tá louco, ó Tá uma lua aqui, meu Eu tô tendo que gravar Colocar o celular pra esfriar Voltar a gravar Tá tensa aqui, meu Tá tentando aí Certinho É, cara Deus abençoe Salve demais Obrigado, irmãozão E é isso aí, né, rapaziada Vamos curtir o rolê Modificar os carros E ser feliz, né, meu E bora Bora Tem a página lá também, né Tem a página Agora A gente tá com No primeiro vídeo A gente não tava Com o Astra Club Com o Pessoal A gente veio comparecer com o clube Vieram em quantos carros? Olha, hoje a gente veio pelas minhas contas em 12 astros 12? Aí chega aqui, aí o pessoal começa a ficar um pouco, depois vai ir, normal, a gente costuma De vez em quando a gente faz os nossos próprios encontros, a gente não tem um lugar fixo, a gente fica tipo assim, ah, vamos marcar um encontro, vamos na prefeitura, ou já é de botânico, ou, sei lá, apareceu um rolê, vamos fazer como a gente fez hoje, ah, é lá no Uniso, vamos lá, chamei a galera, a galera veio, graças a Deus, veio bastante Astra, deu pra marcar presença de boa aí Olha aí que da hora, quem tiver um Astra em Surocaba e quiser participar também, só chamar os meninos lá, rapazão Só chegar, só chegar, e não só Astra, não só Astra, não só Astra, não é porque Astra Clube que só Astra entra, tem Fordica, tem Palha, tem de tudo É, quem quiser participar, só chamar, né Não, só quer ficar por dentro dos funcionários que tem, só chegar, bem de boa Chega junto com os meninos lá, rapazão Então é isso aí, né, quem gostou do vídeo hoje, já sabe, né, se não for inscrito, se inscreve, deixa o like e bora pro próximo vídeo, então Bora, rapaziada, fiquem com Deus, bora, bora, hein Falou